Eu todo mês neste bar faço uma cantoria É um petisco no barro com cadáver de poesia Obrigado a quem escuta Beto Souza e companhia Volto com tanta alegria pra cantar nesse endereço O ambiente é bonito, amizade não tem preço Eu posso esquecer de mim, mas do povo eu não esqueço Abraçando quem conheço a cidade eu faço juiz Me afastei, não me esqueço da terra de Santa Cruz Não me esqueço igual a Pedro, quem ele esqueceu Jesus Eu voto em busca de luz, como sempre eu encontrei Santa Cruz é terra boa e tanta amizade eu ganhei Eu não vou cuspir no prato que eu muito me alimentei Aqui toquei e cantei, meu nome ficou na lousa Caúcio Val, o meu lado nunca cantou qualquer coisa E abraça toda a galera e o nosso Beto Souza Pois pode botar na lousa que eu gosto desse lugar Do clima de Santa Cruz e da cultura popular Eu esquecer desse povo é mais fácil mas secar Eu vim tocar e cantar e ofereço a flor do charro Espero na cantoria quem vem de moto ou de carro E trago o melhor cadáver hoje no disco bar Não é pra fumar cigarro e nem tomar água ardente Que de enquanto em quando eu venho pra cantar nesse ambiente É pra crescer o meu nome e abraçar a nossa gente No Face canto repente eu levo tranquilidade E uma chuva de poesia no coração da cidade Se a galera está feliz eu tenho felicidade Pessoa de todo idade, adulto, mulher, menino Quando eu chego em Santa Cruz acho glória em meu destino Que eu não vou entrar no céu mas cantando eu passo de rino Com Beto Souza, com Pino e todos amigos meus Quem canta espanta a tristeza espanto de amigos meus E quem canta pra galera fica mais perto de Deus O carro gasto os pneus na pista e na avenida Quando eu chego em Santa Cruz e vejo a plateia querida São as horas mais bonitas que eu passo na minha vida Eu com a viola despida venho pra um compromisso Meu trabalho é um prazer e eu amo este serviço Recebi o dom de graça e dou graça a Deus por isso Eu assumo compromisso e capricho pra ter aprovo Tá grado na cantoria do mais antigo mais novo E se o povo gosta de mim eu também gosto do povo Eu vim pra ganhar aprovo com alma e com coração Leis da cantoria é rima, a médica e a oração Viva Deus e a cultura, o rap e a canção É tão forte a união que a cada dia eu vigora Se o povo não me esquece, não me esqueço tanto fora Que até ferro se parte, nossa amizade não mora Eu cantei até agora e de cantiga já são seis Se uma vez tão me dando, volta aqui mais uma vez Vocês não me esqueçam a gente, nem esquecemos vocês Pra fama, amiga e freguês, na noite de sexta-feira Carlos Silva e José Lito e o meu poeta Moreira E Deus derrama a poesia, meu cantar a noite inteira É cantiga de primeira e vai ter canção de amor Eu agradeço a pateia e agradeço ao Criador Com muito ou com pouca gente sou o mesmo cantador Canto poema de amor na partida do repente Quem tonho de pio de pastos que está ouvindo a gente E emenda o terceiro da terra Eu vou tentado aqui pra frente Eu vim pra fazer repente com Moreira, violeiro Tentou me impedir de pastos e o nosso teco, coreiro E eu canto no Brasil, mas viajo o mundo inteiro Eu sou amigo e parceiro pra das graças do além Toda vez que eu abro a boca com um verso bonito Vem com muita gente ou com pouca E eu prometo, canta, vem Eu prometo ir além O meu coração persiste Eu sou canário sem mata Sem precisar de opiste E o Deus que me fez poeta Não me deixa cantar triste O meu coração persiste E o povo fica me vendo Pois mesmo com pouca gente A cantiga vai crescendo Meu dever é cantar muito E é isso que eu tô fazendo Vou a Deus agradecendo por pão e aperitivo Ontem dia de finados da cova Não sou arquivo E ao vivo eu vou cantar Já que estou sabio e vivo Eu só penso positivo Boto, boto, esse é no grito Do lado tá Carlos Silva Do outro tá Joselito A plateia é nota, amigo O ambiente é bonito No internauta acredito Forte igual a faraó Eu estou em Santa Cruz Eu cheguei de Sanharó E mesmo um homem sem ninguém Se tá com Deus não tá só Boto, forçando um bom bom Pra cantar com meu irmão Com muita gente ocultou Pra hoje eu assumo a visão E quando eu parar Entrego o moreno do galerão Ao lado do meu irmão Com um repete incomum Quem veio comer poesia Não vai voltar em Gijum E quem volta do caminho Não chega a lugar nenhum Eu não sou de Zuzuzu Vistando em qualquer local A cantoria é gostosa Para o povo pessoal E o mundo conquista inteiro Na parte que é visual Também no mundo real Tá com o melhor do juízo E através do Facebook Eu entro no paraíso No real ou virtual Tudo é feito de impromiso Se faz o que for preciso Eu canto e você cantando Moreira do calderão Que está galento escutando Bota até falta pra meia Basta e galento sobrando Vamos cantar e cantando Tem repetas e canções Agradar ao homem pobre Agradar aos barões E levar muito repete Para muitos corações Vai inventar as canções Para jovem e pra coroa Meu pensamento viaja Na sua viola ecoa E não nasce um repete ruim Já que a lata é muito boa Não digo uma frase à toa Cantando a todo segundo Vou na estrela tão alto E no oceano tão fundo E meu mundo de improviso Abastece todo mundo Na cultura eu piso fundo Como um cantador liberto Vou pela terra amparado Pelo céu eu sou coberto E aonde tem nordestino A morte vai dar certo E Deus pai eu fico perto Pra abrir um novo espaço E a sua é cada corda E meu temperamento é aço E sempre no canto eu vou Igual o rei do canhazo Eu vou abrindo um espaço Na cultura popular Sou repentista seguro José Litébo meu pai Eu ando agradando o mundo Quem para pra me escutar Viva toca e canta E filmando no Facebook Às vezes entro na rádio Usando o notebook Eu sou inclusionista Que não possui nenhum truque Célula e Facebook Pois eu conheço o segredo Que eu posso partir mais tarde Mas prometo chegar cedo Que quem anda com Jesus Nem do diabo sente medo Eu conheço o segredo E foi feito uma propaganda Alguns amigos de frente E um companheiro de banda E eu mesmo não mando em nada Mas pedido o povo manda Já foi feita a propaganda E eu canto com meu irmão Falo pro Deus e pro povo Uma pura inspiração E na cantoria de vento Teu o primeiro baião Ao lado do meu irmão E por Moreira me arrisco O catapé de repente Hoje no bado pedisco E eu levo mais poesia Que em água no São Francisco É do índipio de pastos Um cidadão de valor Ele quem compra Repente de pipita É vendedor Ele não canta Mas sente do jeito Do cantador Caboclo que dá valor Com os versos da cantoria Vem de dar cachaça quente Vem de dar cerveja fria Ele está na Francisco Barros atendendo a fria Amadine Bumiz E ele tão cedo vai dormir É irmão de Oliveira De Jorge de Moacir Ele não está presente Mas pode me ver e ouvir Gosta de se divertir Do ripique do baião Dá valor à cantoria Do cantador do sertão Que o som da nossa viola Toca no seu coração Ele é um nobre cidadão E tem a família crescida Às vezes bebe um pouquinho E vive vendendo bebida E eu só bebo de repente Pra poder ganhar a vida Dono e um que não se intimida Que a ninguém Ele atrasa Pense em Deus e em amor Não pense em faixa de gaza E quando não vai a campiga Assiste a live em casa A dupla não se atrasa E acha tão ilegal Ele assiste o cantador Pelo mundo virtual Mas manda grana pra conta E o dinheiro é real Ele assiste virtual Tranquilo em seu ambiente Bebendo cerveja fria Tomando cachaça quente E não canta mais Sente os versos Do jeito que a gente sente Ele atribilha ao repente Cantador que desenrola Ele é também um aluno Já que o mundo é uma escola Ele ama poesia Improviso e viola Na cidade a fazendola Pois dizer isso me cabe Vai cantoria no cinto Na favela ou na coabe Quem canta muito ele diz E quem canta pouco ele sabe Só entra onde ele cabe E vê se qualquer desilha No face vem cantador Quem canta lá em Brasília E peço que Deus ajude A ele e toda a família Nunca viveu com quesilha Que é vencedor toda hora Cantoria e a cultura Que ele gosta e adora Tá com Deus e seus amigos Tá feliz até agora Está com a sua senhora Onde ele ergue a voz E ainda tem seus filhos E coloca entre os heróis O filho passa a live E rita e escuta nós A timira a nossa voz E a cantoria ligeira O grito de Carlos Silva E José Lito de primeira E o som da garganta Forte do repentista Morreira Tom Inqueira de primeira E ouça a viola afinada Está na Francisco Barros Como algum bom camarada E eu quero que Deus lhe ajude Nesta longa caminhada Som de viola afinada Me fez dizer todo dia O som da nossa atuada Porque o repentista cria Que Tom Inqueira de novo Dá valor aos versos de tu dizia Vim Geraldo de Domício Pessoa maravilhosa Quando eu a vistei Vandeide Como seu marido josa Vi que a cultura é divina E a vida é maravilhosa Na cantiga é saborosa Sexta-feira é o dia Josa junto de Vandeide Geraldo em companhia E o trio seja bem-vindo A noite de cantoria Geraldo trouxe alegria Com Josa que é seu irmão Vandeide esposa de Josa Fica prestando atenção E a presença de vocês Anima meu coração Ao ato do meu irmão E a plateia vem fazeja Tem o uísque, tem pitú E tem também a cerveja E eu sou sertanejo E canto pra família Vandeide esposa de Josa E espetacular Geraldo que é nosso amigo Vem beber uma no bar Mas a cerveja sem álcool Eu dormi de beber da Vamos tocar e cantar Do início até o fim O dono do bar Vem tendo uísque e cada gin Mas quem quiser ter mambo Só levanta para mim Aqui não tem nada ruim Tem fã, amigo e freguês E a família de Domício Vão cantar pra todos três Meu coração se anima Quando eu habito vocês Aqui acho que são seis Cantoria de repente Eu vim aqui no passado E eu volto aqui no presente Sou gente que canta versos Pra encantar nossa gente Esse meu trabalho é quente Trago as graças do além Peço a Deus inspiração E me esforço pra ir alguém Eu tiro o pensamento E toda hora eu canto bem Eu prometo vir além Pra sair do precipício A cantiga é muito boa Do final ao início Deixou cantar Encantando a família de Domício Eu pra não ter desperdício Prendo a fialda no braço Pra cantar pra meus amigos Eu vou caçando o espaço Vou dando abraço E cheiro em todo o verso Que eu faço E eu sempre o melhor caço Nos cofundês do juízo Hoje o pitisco no bar Parece um paraíso E Santa Cruz é mais bonita Com cantiga de improviso Eu faço o que for preciso Eu sinto Deus me ajudando Vou na reta do sucesso Caindo e me levantando Exprimo muito o juízo Mas a festa sai prestando No prato da poesia Carlos a rima tempera E a cada dia que passa Esta melhor que o que era Um ser antigo Improviso De assombrar qualquer fera Seu pensamento prospera Você é um bom da parte José Lito um campeão Defende bem sua parte É meu irmão duas vezes Você de sangue e de arte Você faz um estandarte E nunca deixa barato Mesmo sendo um gigante Está no anonimato Mas assombra um raimundo Ou então qualquer nonato Na bandeja ou no contrato Você merece cachê É rapidista do raio Também vai para a TV E o meu nome é quase nada Se eu tô longe de você Você gravando CD E improviso tem dom Tem ideal na cabeça E a sua voz um boçom Eu sei que grita um pouco Mas se o improviso é bom Abençoado é seu dom Você é um campeão Tem sido um teste de aço Nessa nossa profissão E o que eu sou até agora Devo muito a meu irmão Você quem é campeão Tem o globo na gachola E o monte todo enrolado O meu manto desenrola Um gigante ao meu lado Um jeito atrás da viola Você nunca se atola Tem a potência do grito Tem um pai ao teu lado É mais novo e mais bonito E o que eu sou da profissão Toda é ver da Joselito Você quem canta bonito Qualquer fonte de narciso Até quando não precisa Seu verso é muito preciso Abaixa os cabelos brancos Tem um rio de improviso Você cantando é preciso Passando em qualquer abrigo O teste de ferro forte Enfrenta todo o perigo O meu poeta Meu irmão Meu guerreiro E meu amigo Você enfrenta perigo Estando no sul ou norte Faz comigo um programa Em Itaparitinga do norte Quando canta de improviso Não tem medo nem da morte Você é poeta forte Desde o tempo de menino Repentista que agrada Cacar de irmão Nó destino E ser seu irmão É a táfua É a sorte do destino Forte, papá, virgulino Que não temos a sinais É soldado de Israel E tem coragem do ramaz Há quem canta e mais bonito Duvida é quem canta e mais Você tem tanto cartaz Que o seu crânio é perfeito Quem sabe canta bonito Com o marinho e com o prefeito E quem gosta de cantoria Não tem quem acha o defeito O seu banhão é perfeito E a sua cabeça cria E mesmo sendo de noite Brilha igual o sol no dia E o seu verso entra mais Do que faca e melancia Você tem a melodia Canta as graças do além Um poeta talentoso Toda hora canta bem E eu vou pegando carona Na fama que você tem Você em algum tempo vem Ou repete e sobressai Canta amor ao pé com tato A cestilha e você cai É um irmão do improviso E na vida pra mim um pai Você nunca se distrai Vê no céu do dia mil Repetista talentoso Um dos melhores do Brasil E aonde eu valo quinhentos Você vale mais que eu Você é muito gentil E é um fera da cultura Onde ninguém desenrola Você tem desenvoltura E a sua faca de verso Tanto corta como fura Você tem tanta cultura Nesse dom que Deus me deu Seu banhão é controlado O seu nome apareceu E tu mim já tá sabendo Seu verso é maior que o meu Eu e o meu irmão Quem cresceu No começo, meio e fim A sua ideia é boa Não sai um rap de ruim Por isso agrada os amigos E o internal do Antoim Você nunca cantou ruim Que cantorinho da Tapa Sua cantoria é boa Pois quem conhece o de Baba E se você se calar A nossa dupla se acaba Você quem nunca pisava Com esta viola no peito Não é perfeito na vida Mas seu rap é perfeito E o Deus que lhe fez poeta Tá pra lá de satisfeito Você tem força no peito E se inspira com viva fé No gramado do rap Que joga mais do que Pelé Que sou eu pra ser metade De tudo que você é Peramá, peramá, ô quanto é belo O quadrão a peramá Gente desde do início Me tirou do precipício E a família do mício Que está aqui no par É pente bom eu amarro Mais ligeiro do que carro Pra o povo do pitisco Barro no quadrão a peramá Peramá, peramá, ô quanto é belo O quadrão a peramá Tem cerveja, tem cigarro Eu aqui cheguei de carro Mas tô no pitisco Barro disposto para cantar Geraldo que se entrosa Tem o meu amigo Rosa que noite maravilhosa No padrão da beirama Beirama, beirama, ô quanto é belo Do padrão a peramá A cantinha está gostosa A noite está saborosa A festa é maravilhosa E eu filmo no celular Vindo meus olhos azuis Na terra de Santa Cruz Agradecido a Jesus Do padrão a peramá Deus amar, peramá, ô quanto é belo O padrão a peramá Eu amo em busca de luz E não sou de fugir da cruz Quebo meu que é Jesus Por não tem como eu errar Enquanto Deus no caminho Me inspira o tempo todinho Sobrando amor e carinho Do padrão da beirama Beirama, beirama, ô quanto é belo O padrão a beirama Aqui não estou sozinho Estou pegado com o pinho Levando amor e carinho E a cultura popular Um verso vai, outro vem O povo escutando bem O internauta também No padrão a beirama Beirama, beirama Beirama, beirama, ô quanto é belo O padrão a beirama Eu embalo feito trem Deus permite, eu canto a bem Canto os anjos do além Eu canto os peixes do mar Eu canto pra quem escuta Sou general e recusa Bastou no campo de luta Do padrão da beirama Beirama, beirama, ô quanto é belo O padrão a beirama A poesia é matuta E o verso vai, outro escuta Estou no campo pra luta E eu tenho que guerrear Jesus que tem me ajudado Carlos Silva ao meu lado E o Deus vai, muito obrigado No padrão a beirama Beirama, beirama, ô quanto é belo O padrão a beirama Eu tô contando o recado Vendo você a meu lado É tudo improvisado Pro pessoal escutar No covilho, na botega Eu parto com meu colega E se eu parar O bicho pega O padrão a beirama Beirama, beirama, ô quanto é belo O padrão a beirama Pois tu me impediu Responde, Martela é campeão Israel no momento está sem paz E a guerra tornou-se tão firina E o grupo forte da Argentina E o grupo forte da Argentina Terrorismo chamado de Ramaz Todo dia mortos até demais E tem bala até de um canhão Israel se virou em um cão Porque antes lá foi bem atacado Respondi seu martelo perguntado Quem responde, Martela é campeão Se você não souber, toma um conselho Pois pesquise direito, camarada Pra ver a Bíblia que é sagrada E na igreja ficando até de joelho Pois quem foi que abriu o mar vermelho Com a vara comprida em sua mão E o povo passou com perfeição E o exército tentou, foi afogado Perguntei, Martela galopada E quem responde galopo é campeão Foi Moisés que escapou do Egito E ele foi levando o seu povo No deserto ali tinha velho e novo E Deus Pai fez ele ser bonito No momento o faraó maldito Queria lhe dar a opressão Mas vermelho ele abriu com a mão E faraó com o povo humilhado E respondi seu martelo a galopar E quem responde, Martela é campeão Se é poeta de muita confiança Então diga o amigo que é doim Pois não faça cantando um verso ruim Que você vai perder a liderança Pois fale da grande aliança Se você entender religião E um rei que era um sabichão Que em tudo o homem é informado Perguntei, Martela galopada E quem responde, Martela é campeão Jesus Cristo foi o rei dos judeus E esse nome botava em sua cruz E o mágico chamado Bar Jesus Foram maus todos os projetos seus E quem fez a aliança com Deus E quem fez a aliança com Deus Eu consigo lembrar de Abraão O rei da ciência, Salomão Com quinhentas mulheres de cada lado Responde seu martelo a galopar E quem responde, Martela é campeão O seu nome cantando hoje eu destaco Para ver se é um grande violeiro Então fale aí de um guerreiro Que o homem lutando não foi fraco Pois me diga quem foi o carataco Da Bretânia que ali foi no seu chão Se ele era valento ou foi babão Seguiu vivo ou se ele degolado Perguntei, Martela é galopado E quem responde, Martela é campeão Foi da Grã-Bretanha um lutador E sei que Roma enfrentou até demais Batalhou, não encontrou sua paz E aí se tornou um perdedor Mesmo um preso mostrou que tem valor E ali sofreu uma humilhação Pra salvar pai, irmã, mulher e irmão Ele teve um lugar que foi trancado Responde-se, Martela é galopado E quem responde, Martela é campeão Se você é bastante inteligente Se num verso cantando acha luz Então diga a história de Jesus Que Jesus que ele foi irmão da gente E quem voltou para a vida novamente Que Jesus atendeu com atenção E diga o lugar do sermão Que Jesus pregou muito inspirado Perguntei, Martela é galopado E quem responde, Martela é campeão Jesus Cristo que tinha a bela ideia Toda vida viveu numa campanha Que ele fez o sermão da montanha E também pregou na Galileia Certo dia pregou lá na Judéia E é famoso demais o seu sermão Sei que Lázaro teve ressurreição Depois de Cristo quem foi ressuscitado Que responde, Martela é galopado E quem responde, Martela é campeão Se você é poeta inspirado Se cantando não faz nenhum previsto E ainda falando aqui de Cristo Ele foi numa cruz ali pregado Também tinha um ladrão de cada lado Digo o nome sequer de um ladrão Me responda aqui com precisão E se você não souber, fique calado Perguntei, Martela é galopado E quem responde, Martela é campeão Jesus Cristo que pagou sem dever Este homem coberto de razões Ao lado ali de dois ladrões Seu momento derradeiro a morrer Só que Pimas pôde se defender Jesus Cristo lhe abriu a própria mão Gestas foi rio igual um cão Mas Dimas foi para Deus amado E responde seu martelo a galopado E quem responde, Martela é campeão Você brilha do jeito de um farol Você brilha do jeito de um farol Respondendo seguiu até agora Cada verso cantando só melhora Que o seu verso merece estar no sol Mas me diga, o rei do futebol Será branco ou preto igual carvão Se tá vivo ou em outra dimensão Se o nome ainda é muito afamado Perguntei, Martela é galopado E quem responde, Martela é campeão E quem responde, Martela é campeão Pois você que tem sido inteligente Eu pergunto o tema derradeiro Pois me diga aí do cangaceiro Que frioce também no sertão quente Que eu usava um rífero valente E matava nas terras do sertão Digo o nome completo, meu irmão Para ver se você tá informado Perguntei, Martela é galopado E quem responde, Martela é campeão Vila Bela, onde ele nasceu E depois foi a Serra Talhada Maria bonita, amada E o Nordeste foi quem te promoveu Virgulino Ferreira é o nome seu Tinha Silva como um homem de ação Cangaceiro chamado Lampião Pelo mundo ele é ainda rotulado Respondi, seu Martela é galopado E quem responde, Martela é campeão Voa sabia do galho da laranjeira Que a pedra da maladeira vem zoando pelo ar Voa sabia do galho da laranjeira Que a pedra da maladeira vem zoando pelo ar Voa sabia do galho da laranjeira Que a pedra da maladeira vem zoando pelo ar Voa sabia do galho da laranjeira Voa sabia do galho da laranjeira Voa sabia do galho da laranjeira Boa Sabiá, cantiga presencial Mas também é virtual Porque tá no celular Para escutar Lá fora tem muita gente Que a cantiga de repente É boa em todo lugar Boa Sabiá O galho da laranjeira Que a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Boa Sabiá Eu estou em Sanharol Mas aqui não estou só Sanharol é meu lugar Eu vim cantar Em Santa Cruz, Terra Santa A gente canta e encanta Pro povo se encantar Boa Sabiá O galho da laranjeira Que a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar O Elcio faz um pedido Na cultura nordestina Se na festa termina E tá próxima E se acabar Pode escutar Que tá perto de Toinha Me cupom É assim Que escuta no celular Boa Sabiá O galho da laranjeira Que a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Boa Sabiá Do galho da laranjeira Do galho da laranjeira Que a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Nossa cantiga Nossa cantiga Foi mesmo maravilhosa Que teve Vanei de rosa Que esteve a escutar É rosa Que a cabra Põe Geraldo É amigo meu Esse trio Apareceu E tumbou Voando o ar Boa Sabiá Do galho da laranjeira Que a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar E bota do galho da laranjeira Vem zoando pelo ar